Saudações a todos, eu sou Yasmin Muniz e nesse vídeo a gente vai falar sobre como fazer uma apresentação perfeita. Então seja para quem vai assistir a sua apresentação como ouvinte, seja para quem exigiu essa apresentação ou para você mesmo, essa apresentação vai ser boa em todos os aspectos se você seguir essas dicas que eu vou passar agora. A primeira delas é a pedra filosofal das apresentações e também de projetos, que é você tem que saber qual que é o objetivo daquela apresentação. Por exemplo, existem N milhões de possibilidades de apresentações de objetivos diferentes. Então por exemplo, se for pedido para você apresentar um artigo científico ou para você apresentar como se fosse uma aula de uma doença ou até mesmo um projeto empresarial remoto, entenda, são apresentações diferentes e os objetivos são diferentes. E espera-se coisas diferentes de você. Então a primeira coisa, você tem que saber muito bem e prestar atenção nas instruções que te passarem. Ah, você tem que fazer um resumo de um artigo científico e explicar para a sua sala. Ok, o que se espera de você? Que você pegue esse artigo, que você domine ele, traga os principais elementos desse artigo e esteja preparado para dúvidas que surgirem. E também que você esteja preparado para fazer uma análise crítica dele, tanto pontos positivos quanto negativos. Isso que se espera. Se você vai fazer uma apresentação sobre, por exemplo, uma doença, uma patologia, o que se espera de você? Que você traga o que é essa doença, prognóstico, como que é o diagnóstico dela, tratamento. Então veja, dependendo do que é exigido, vai mudar também as coisas que você vai pesquisar, como que vai ser o seu roteiro da sua apresentação. Por isso, tenha muito bem claro qual é o objetivo dessa apresentação. Fechado? A outra dica vai estar relacionada com você cumprir todos os itens obrigatórios que são exigidos. Por exemplo, quando um professor vai exigir alguma apresentação, geralmente ele vai pedir para você uma apresentação sobre isso e ele vai começar a citar alguns tópicos. Por exemplo, seria bom uma introdução, o que você faz sobre prognóstico, diagnóstico, condutas terapêuticas e ele vai citando esses tópicos. A princípio, você pode achar que é arbitrário, mas na verdade, como ele está citando tudo aquilo, é obrigatório, porque ele vai te avaliar justamente pela ausência ou pela presença desses tópicos que ele citou. Então, esteja claro também quais são os itens que tem que ter na sua apresentação e trate eles com prioridade. Yasmin, eu tenho que ficar presa aos itens obrigatórios? Depende. Se o seu tempo for muito limitado e tiverem muitos tópicos obrigatórios, claro, só vai dar para você trazer os obrigatórios. Agora, se você tiver um tempo razoável, não são tantas exigências, o que dá para fazer? Você trabalha todos os itens obrigatórios e você traz alguns elementos que eu chamo de Genesiquá. Para mim, uma boa apresentação, além dos elementos que eu vou falar logo em seguida, relacionados aos itens obrigatórios, ela tem que ter tudo que o professor, tutor, seu chefe pediu para você. Aí você está, digamos assim, ok, está no 5, está na média. Agora, uma apresentação que é um pouquinho além, que tem no Genesiquá, ela traz muito bem feitos os itens obrigatórios, mas ela traz outros elementos que são tão bem pensados que poderiam ser obrigatórios também. Por exemplo, a pessoa tem que tratar sobre uma doença, ok, ela traz lá de livros, tudo mais, e no final, ela traz alguns dados epidemiológicos, notícias, para contextualizar, traz, por exemplo, uma entrevista com o portador daquela patologia. Então, veja, ele fez tudo que era obrigatório, mas ele trouxe elementos tão legais que poderiam ser obrigatórios também, mas são um diferencial dessa apresentação. Mas, fazendo o arroz com feijão não tem erro. Sempre faça os itens obrigatórios. Se você conseguir depois trazer um Genesiquá dentro do tema, claro, tudo bem e fica até melhor. Fechado? Então, terceira dica muito importante, porque eu diria que fundamenta também, eu acho que é o alicerce de uma boa apresentação, que é as fontes. Que fontes, Yasmin? Fonte Itálica, Arial? Não, não é dessas que eu estou falando ainda. É a fonte de onde você tirou aquela informação, as referências bibliográficas, de artigos e tudo mais. Você tem que ter muito bem ciente o que é valorizado na sua área. Estou falando isso porque, às vezes, você está vendo o vídeo para outro intuito, não é mais para uma apresentação acadêmica. É, por exemplo, empresarial? Não sei, não faço ideia. Mas, por exemplo, na parte acadêmica é muito mais valorizado e é quase obrigatório, você tirar as suas referências, as suas fontes de livros, de artigos publicados em boas revistas científicas. Não é bem visto, não é muito aceitável você trazer referências de sites, por exemplo. Então, trazer boas fontes fundamenta muito o seu trabalho. E é complicado isso porque se você não traz uma fonte que fundamenta, assim, que dá o alicerce para a sua apresentação, não adianta o quão bom você seja, o quão espetacular foi o seu roteiro de apresentação, porque o que você apresentou não tem aquela veracidade forte, assim, de uma referência boa. Ok? Então, tomem cuidado com isso. A quarta dica vai estar relacionada com a parte visual. E aqui a gente está falando de fonte, a gente está falando de elemento gráfico e tudo que combina isso. Eu acho que se eu for falar de toda a parte gráfica, eu acho que vai muito tempo de vídeo, mas eu vou dar algum aspecto geral aqui. Coisas que você não pode fazer nunca. Fonte pequena, fonte muito detalhada, fundo muito escuro, a menos que tenha um contraste muito bom, que depois eu posso dar exemplo para vocês. Basicamente, esses são os erros piores, assim, não dá para ver as letras muito pequenas, ter um fundo meio esquisito, fontes muito detalhadas, é complicado. E o que é esperado de uma parte, de uma apresentação visualmente atrativa? Que ela seja coerente. Como assim coerente? Harmoniosa. Eu falo assim, quando uma coisa está bonita, num quadro, por exemplo, não tem nenhum ponto, assim, que se sobressai muito, porque está tudo bonito, assim, você é o conjunto da obra. Quando uma apresentação está bem feita, você vê os elementos, você vê o texto, vê a imagem, mas não parece que você pegou de um lugar, pegou de outro, parece que ele já foi feito daquele jeito. Então, vocês podem ver até em slides profissionais, eles têm uma técnica de contraste, de colocar os elementos, que não fica nada chamativo demais, não fica nada escondido demais, fica super harmonioso. Então, pontos importantes, você saber trabalhar com contraste de cores, então cores que combinem com a ocasião, não vai tacar um vermelhão assim, porque vermelho é muito difícil combinar. Nunca consegui até hoje combinar uma apresentação com vermelho até hoje. Enfim, outras coisas são mais fáceis. E se você estiver com dificuldade, não queira reinventar a roda, veja alguns modelos já prontos e adapte de acordo com a sua necessidade. Ah, e vai no PowerPoint? Olha, o PowerPoint está melhorando bastante com os designs sugeridos e tal, mas eu sempre vou recomendar o Canva. O Canva é... não estou ganhando nada com isso, mas o Canva é espetacular. Vejam lá, o Canva é maravilhoso. E é isso. Outro ponto, o último ponto fundamental. Você já fez tudo. Você foi, fez boas pesquisas, você usou fontes confiáveis, você fez um roteiro muito bom na sua apresentação, você sabe o objetivo dela, você sabe quais os itens obrigatórios, você já se certificou disso, você já escolheu um slide legal, já colocou ali as informações, nem de mais, nem de menos, assim, na medida certa. Agora é o ponto-chave para você mostrar tudo isso. Diria que é a sua apresentação em si, então, a sua postura e segurança em apresentar. Essa parte é fundamental. Independente se você é mais tímido, se você é mais extrovertido, você tem que ter uma postura porque você está vendendo aquela apresentação. Então, se você falar desmotivado, se você falar muito acanhado, como que você vai trazer a potência que aquela apresentação maravilhosa está? Então, justamente esse ponto eu acho que é a cereja do bolo e que faz realmente as apresentações serem lembradas. Eu lembro vagamente de algumas apresentações que eram lindíssimas, só que eu não lembro direito do conteúdo porque os colegas não desenvolveram tão bem. Mas eu lembro de apresentações que não eram tão bonitas, mas a pessoa que apresentou só apresentou tão bem que marcou. Então, se você associar uma apresentação muito bem feita, um slide lindo, muito bem fundamentado à sua apresentação, com uma postura e uma segurança na hora de apresentar, cara, sucesso total. Apresentação perfect. Perfect. Então, eu acho que é isso. Não é tão difícil fazer uma apresentação. Você tem que seguir um roteirinho, saber o que querem de você, o que você quer apresentar também. e como construir tudo isso para gerar bons resultados. Basicamente é isso. Bons estudos!